Amazônia, verão, inverno, sempre o mesmo inferno Outono não tem, primavera já era Por aqui toda esperança desespera Morto sob tuas mangueiras te vejo Bem belelém no além Trinta mortes pra vingar a morte Trinta e uma e tantas desgraçadas filhas pequenas da morte Breve parada em breves Rumo a Guiana, Anas, Marias, Janalices Dez reais ou menos Dez anos ou menos Tantas devastadas famílias mortas de medo Mira, alta, ira, alma, tira, tara, ama, lama, alta, mira, ira, 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 Na mata, na quebrada, no Hulk, na barragem E na aldeia, a ideia do refri Comprado na Djalma ou na 7 de setembro O caminhão de toras, na tora, rompendo auroras No sangue da madrugada, na emboscada, na emboscada Na mala do carro preto, no pneu do carro prata Na ponta da vaca, na bala, na bala Bem, Belemedo, mira, Altamira O pobre bebe a lama na vala, onde a morte o empurra de cara Arame farpado, enrolado em pescoço de poceiro Fazendeiros, madeireiros, sojeiros, pistoleiros Matam a irmã de Notre-Dame Prendem o padre em nome da latifundiária moral E em nome de Deus, matam e desmatam Mentem e desmentem, desmatam, matam, desmentem, mentem Desalmadamente, amém Amém, amém vos digo Mira, Altamira Bem, Belemedo Amazônia Verão, inverno Sempre o mesmo inferno Outono não tem Primavera já era Por aqui Toda esperança desespera TIGER, 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 BURNING BRIGHT In the forest of the night TIGER, TIGER, BURNING BRIGHT In the forest of the night TIGER, 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 T Por aqui toda esperança desespera Por aqui toda esperança desespera